Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá objetivo do episódio de hoje, fazermos um upgrade à nossa loja. Máquina de expresso ou máquina de café, eu vou fazer pela ordem que lá está, ok? Bora, venham daí e sigam. Bora, vamos começar o nosso diazinho, se calhar vamos dar aí a dia de chuva, aí a dia de chuva, aí a dia de chuva, meu Deus, meu Deus, que cagada de três atos. Bom, não há óleo de cozinha pequeno, se calhar ia já comprar isso, não, Rick? Ou não, não, vamos botar dinheiro, vamos dar uns bons dias ao gajo, vamos ver como é que está a loja, não é? Entretanto, ah, hoje era dia de fruta, hoje era dia de fruta, Rick, mas se calhar compra só fruta com o cliente anda à procura, não é, amiguinhos? Compre só fruta com o cliente anda à procura. Bom, em dias de chuva a malta consome mais, como é que estás, meu cara de otário? Em dias de chuva, ai, 36 anos, em dia de chuva a malta consome mais café, não é? Ora aí, olha para isto, olha para este espetáculo, olha para este espetáculo, ele é frutos do mar, ele é pizzas para a perona e pizzas vegetarianas, ele é hambúrgueres, ele é waffles, ele é hambúrgueres, ele é iogurte, ele é leite de chocolate, ele é coca-cola fresca e coca-cola natural que nem sai nem sei porquê, ele é leite de chocolate grande, ele é pacote de leite, ele é sumo de laranja, ele é ovos, ele é linguiça para o vosso cu, ele é pacote de chocolate pequenos, ele é, sei lá, às vezes, ele é esquece. Este chaval está feito negociado e esqueçam tudo o que vocês viram. Bom, vamos às compras daquilo que faz falta. Até comprava fruta, mas não vale a pena. O episódio 2 ficou combinado, que íamos, a partir de agora, arranjámos uma estratégia de jogo, que é comprar só aquilo que o cliente reclama. Mais nada. Estacionar aqui um bocado a chuva, vocês sabem como é que é, que eu já conheço o Jabber, o Jabber diz que é na boa. O Jabber diz que está tudo tranquilo. Salário para pagar, é sempre assim. Bom, vamos começar a ver o que é que há, deixa-me ver. Óleo de cozinha pequeno e sticks de café solúvel. Sticks de café solúvel, tal. Óleo de cozinha, óleo para fritar. Ah, é este aqui, é este. Que é caro que tem cornos, porra. Bora, vamos já arrumar isto. Epá, vamos esperar que chegar lá ele tenha mais dinheiro, com fartura, porque hoje, ou já sabem, hoje é dia de fazermos dinheirinho, ok, Zés? É dinheiro de fazermos dinheirinho, é dinheiro de upgrade. Vamos ver. Protector solar. Está uma chuva descomunal, que é que, nesta altura, compra protetor solar, guys. É a pergunta que eu faço. Bom, mas, cara, já disse que é para afastar-se o carro da minha loja, antes de eu ter esta puta de um estouro. Caraças, pá. Porra, meu, cara da otário, aquele gajo, meu. Põe aqui os tiques de café solúvel aqui, pau. Eu sei, Zés, eu também não gosto de pôr as cenas dentro da parede, mas o jogo permite a gente faz, não é? Vocês ouviram, certo? O que é que foi este barulho? Vocês ouviram, certo? Partiu uma porta a partir. What? O que é que foi o barulho? O que é que foi aquilo, meu? Ah, tá. Vai, tá. Vamos pôr isto aqui também. Virar o produto para cá, que o cliente gosta de ver a marca, né? Apesar de só ver o babar cá aqui no bairro, não há muito a fazer, né? Ok, está feito. O que foi aquilo? Bababão, bababão, meu. Parecia que tinha partido qualquer cena, mas é de chuva, é uma treta. Aqui está. Vamos colocar aqui isto. Tá, tá feito, tá feito, tá feito. Isto aqui, não leva aqui, não? Pau, 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 situação está aqui com um postinho. Pau, 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 pau. Dá cá dinheiro, meu cara de otário, um descontento da puta de um estoiro. Vamos às compras, ver o que é que se passa. Deixa-me ver se falta alguma coisa, deixa ver. Chocolate de leite e amaciador, bora. A esticada terá sido o quê? O carro estar aqui mal estacionado, não. Chocolate de leite e amaciador, bora. Vamos ligar as luzes. Está, apesar de ser meio-dia, está uma chuva torrencial que estão... Estes dias são uma treta, meu. O gajo, primeiro que faça negócio nestes dias, é uma treta, meu. Chocolate de leite. Eu acho que o chocolate de leite que ele fala é este aqui. Chocolate barra de chocolate. Faço puta ideia o que é que será este chocolate de leite. Barra de chocolate, chocolate. Ah, deste aqui, ok. Deste, ok. E o amaciador. O amaciador está aqui. Está, bora. Vamos arrumar, siga. Vamos até à loja, bora. Porque a gente vai trabalhar só neste ritmo, ok? Vamos só trabalhar neste ritmo. Vire só comprar o que está em falta. Porque cada cliente, vamos chegar ao ponto em que cada cliente entra dentro da loja e sai sempre com o produto na mão. Sempre com o produto na mão, ok? O cliente entra na loja, sai sempre com o produto na mão. Porquê? Porque a loja tem todos os produtos. A gente vai chegar ao ponto em que tem todos os produtos. Pá, vai haver sempre falta deste produto ou do outro, vai. Isso vai acontecer, guys. Agora, a nossa reputação está no máximo. Não sei se repararam, guys. Está mesmo... Esquece. Ah, ricosão. Não arrumes durante o dia que dá cabo da reputação. Zé, eu não vou arrumar durante a noite. Não me levem a mal. Durante a noite é para dormir, guys. É, o amaciador ao lado da lixiva é bom. A malte engana-se e leva lixiva em vez do amaciador. E dá cabo do cabelo, não é? Isto é que eu nunca mais faço. Trazer caixas com fartura do mesmo produto. Pois o produto demora a sair. Bom, tal, tal, tal. A coisinha está aqui organizadinha. Como vocês podem ver, não é? Olhem aqui. O cliente vem. E o rótulozinho virado para aqui, não é? Ok. Pau, pau, pau. O produtinho virado para cá, não é? Pau. Tau, tal, 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 tal. Tudo viradinho para cá, para o mesmo sítio. Bora. Aqui, como é que estamos? Tau, tal, 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 tal. Esta batata, não sei porquê, está a demorar a sair, meu. As batatas bugaram. A malta já não curte batatas. Não é época da batata. Não percebo. Ou estou a beber muita Coca-Cola e comprou pouca batata. Não sei. Ah, ainda temos aqui uma cena qualquer, meu. Os colates de leite. As tais caixas grandes, não é? E esse cabeça aqui era lima. E cabo. Devagarinho cabo. Devagarinho cabo. Tá, olha aqui. Sim, está bem. Assim curto. Assim está fixe. Deixa eu pôr aqui uma aqui, para a malta saber do que é que se trata, não é? Frutinha. Está quase a ir. Tau, tal, tal, tal. Isto aqui. Não vende nem pela lei do diabo, meu. Nem pela lei do diabo a merda deste chá vende, guys. Ai, esparto aos gajos que inventaram o chá. Bom, como é que estamos? Pau. Estamos quase a fazer o nosso upgrade. Aliás, conseguimos fazer o nosso upgrade. Antes de ir deitar. Tá, vai buscar. Pau. Vai buscar. Feito. Maquinazinha de café. Mostra. Meu Mabay Canz. És, que top. Temos uma maquininha de café já, meu Mabay Canz. Vamos esperar que a loja feche. Não vale a pena. Quer dizer, ainda podemos ir às compras. São 6 da tarde. Será que há muita coisa aqui em falta para o cliente? Deixa eu ver. Melancia. Biscoito de morango. Vamos. Vamos buscar duas caixinhas de melancia. Bora. Vamos à fruta. Se calhar trazemos maçã. Uma de maçãs e uma de melancia. O que tiver é melhor preço. Bora. Também não custa muito dinheiro a fruta, gás. Será que se estivermos a ter o dinheiro, o gás não se apresenta ao trabalho amanhã? Sei lá. Já não digo nada, né? Entretanto, pois, temos também de comprar estas arcas figuríficas para isto. Será que a gente alguma vez vai ter isto à venda? Acho que não. A gente tem isto aqui. Isto é caro. Que a puta. Olha o bife. Caro que nem corno, Jesus. Quando a gente depois tiver as nossas coisas lá bacana com isso, faturamos. Tama, cara do otário. Bom, Melancia, como é que está bom para ele? Nem pensar, meu. Vou levar umas maçãzinhas verdes, não é? Compraste verde, saiu vermelha. Vamos uma bananinha. Vai. Bora. Se lixo. Bora. Já gastámos o dinheiro que tínhamos a gastar. Vamos arrumar isto e fechar a loja. Vamos tentar expor a fruta naquelas parteleiras por baixo do vendedor, guys. Para ver o que é que dá. E vamos deixar produtos grandes para colocar lá na parteleira, lá naquela parte de cima. Deixa eu ver como é que está o carro. Caraças, porra. Dá para pôr uma maçãzinha aqui para ver o que é que dá. Deixa eu ver. Dá aqui, não é? Expõe-se aqui a maçãzinha, não é, guys? E ela vai saindo. Olha ali a frutinha. Fica muito mais giro, guys. Fica muito mais giro. Caraças, olha a fruta a bazar. Na minha cara, guys. Andava a inventar e a fruta podia ter. Se calhar a malta vai dizer. Ui, estamos farto de que a fruta é para pôr aí. Oh, oh. Aí há maçã e ir com os porcos. Olha, olha. Dar um jeitinho enquanto a loja fecha e não fecha. Vou dar um jeitinho à loja, percebem? Então, bem. Dá cá dinheirinho, cara de altar. Boa, 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 Zés. Lojinha fechada. Dinheirinho para cá. Vamos deitar que amanhã eu te trabalho. E fizemos upgrade da nossa loja, seus caras de altar. E se calhar ainda dá para fazer mais upgrade. Deixa eu ver o que é que vai dar o dia da manhã. Bora, como prometi, estou-vos a trazer dois dias por episódio. Zés, este dia de chuva é uma treta, mas é bom para vender café. Os ticos de café selúvel saem e a máquina de café também trabalha bem. Porque o dia é mais frio e esta chuva apetece um cafezinho quente, não é? Bom, hoje foi bom. Mais um daqueles vizinhos, pau, aquele xixizinho. Não sei porquê que o gajo não toma banho e não faz xixi na banheira. Vou esperar. Ah, ricosão, não se deve fazer xixi na banheira. Zés, a banheira é tua. Tu, se quiseres, até podes lá cagar, meu. Eu não vou fazer a minha, mas tu na tua podes fazer o que tu quiseres. Parece que há regras para tu, Zé. Caso bem, é tua, meu. Bora. Novo dia. O que é que fazemos? Vamos ao algebra ver se há faltas. Deixa-me só abrir aqui. Reclamações ainda não há. Então, bora. Vamos direto à loja. Dizer bons dias ao cara da otário. Que ele é um cara da otário. Ah, vais ver o preço da ambulância se está mais barato. E aqui, como é que está o preço da Playstation? Deixa-me ver. 600 paus, Zé. O bife é mais caro que a Playstation, guys. Foda-se. Isto também há de ser... É assim, aquilo é uma Playstation de 600 paus. Aqui é uma caixa de bifes de 600 paus, não é? Acho que é isso. Deixa-me lá ver como é que está a ambulância. Zé, a ambulância não está muito cara. A ambulância era mais barata, meu. Ai, tem cheche da mosca, é o meu cara da otário. Bora, vamos embora. Estamos a dever dinheiro de 100 paus ao banco. Pagamos os 100 paus no final do dia. Ah, já devíamos ontem. Pois era. Era a pergunta que eu estava-me a fazer, que era se o gajo vinha a trabalhar, no caso a gente ficar a dever dinheiro. Mas vem, não é mesmo? Olha a frutinha ali, bem bacaninha. Está com boa espeta. Lojinha, guys. Me lixa. Latas é que podes trazer. Ah, bora. Vamos lá e trazemos latas. E vamos ver se há alguma falta. Bora. Reclamação. Não há. Boa. Assim é que eu gosto. Vamos levar concentrado de tomate. Caralho, já estamos a dever dizer 200 paus. Vamos levar milho. Vamos levar feijões. E ainda há lá umas compotazinhas. Acho que feijões era o que havia. Mas pronto, a gente depois vê. Deixa lá ver se há mais reclamações. Não há. Boa. Assim é que eu gosto. Ah, deixa-me levar pão. Não há pão. Boa. E aproveitamos que temos dinheiro já, passamos no banco e pagamos o dinheiro que devemos. Não é, amiguinhos? Bora. Não há pizza de legumes. Era aquela que lá estava no fundo, por trás das paperoni. Bora. Só por não haver pizza de legumes, vou começar a aparecer clientes a dizer que querem pizza de legumes. Querem apostar? Travou. Estou bem travado. Desta merda primeiro que trava. É um terror a travar, guys. A ver se não pedimos é mais empréstimo, não é, amiguinhos? Estão. Estão a transferir. Mesmo assim ainda devemos 300, meu. Caraca, isto só se paga 50 por dia, acho eu. 300 precisa de 6 dias, meu. Estavas a gravar um dia por episódio e precisavas de 6 episódios. Caraca, o dinheirinho. Era azeitonas, cara. Essas azeitonas é que à confortura eu tinha posto as azeitonas aqui. Era ervilhas que estavam em falta. E o milho, o milho também ia para ali, não era, guys? Aliás, as latas todas iam para ali, ó, cara. E a gente enchia só isto aqui de fruta, não era? Ui, que eletricidade. Bora. Não sei porque a eletricidade tem uns dias para uma hora, outros dias para a outra. Eu não percebo como é que é isto. Eu acho que estamos a ser roubados, mas ok, bora. Transferir. Tá feito, já temos a eletricidade. Bora. Tinha boas azeitonas aqui, meu. Enganaste, era ervilhas que era para trazer, Rick. Mas pronto, se o mundo acabar a latada, eu tenho aqui munição para caraças, não é, guys? Doente? Como assim doente? Como assim? Você está doente, vá à farmácia. Eu nem sabia que havia farmácia no jogo. Não tem dinheiro para ir à farmácia, quanto mais. Onde é essa farmácia, guys? O gajo está doente para caraças, man. E quanto é que será que o gajo vai levar na farmácia, guys? Isto é trabalhar muito, oh, meu cara de otário, porque tu não trabalhas nada. Farmácia, desta que eu não estava à espera. Ah, ah, farmácia. Para de passar aqui, nunca vi a porra da farmácia. Está, meu cara de otário, como é que estás? Tratamento sem pau. Sem pau de tratamento. Era o que me faltava agora. Ter aqui um cara de otário com farmácia, a levar dinheiro. Sem paus cada vez. Oh, que caráças. Bom, já estou-te a esticar uma beca, não? Oh, rã. Vejões, bora. Dá para por aqui vejões? Tem que dar, zé. Tem que dar. Vamos ter que mudar isto de sítio, né? Caráças, consegui por aqui quatro latas, guys. Consegui aqui pôr quatro latas, meu. Tá, tá. Agora, mais milho doce, bora. É, aquilo fica para a fruta ali, guys. Tá, bora. O que é que havia mais para fazer? Havia concentrado de tomate, bora. Fica mais giro nestas parteleiras. Apesar de que as parteleiras das latas nem são estas. Eu acho que o produto não vende muito bem aqui nestas parteleiras. Porque as parteleiras das latas são outras. Mas temos pena, guys. Temos pena, ok? Olha aqui. Não fica tão bonito assim a parteleira, guys. Claro que fica, meu. Agora, não temos é que chegue. Vai aqui para baixo, que se lixe. Olha aqui tão bonito a parteleira que está. Claro que está, zé. Vamos levar aqui o milho doce. E temos ali feijão que não trouxemos. Ah, trouxemos. Está aqui, está. Olha aqui. Uma parteleirinha aqui de latas. Aqui mesmo há bacana, né? Porque também é que elas podem não sair aqui, né? Podem não sair. Bom, deixa-me lá arrumar a baguetezinha. A baguete. A baguete não vendeu aqui. Já está aqui há os anos e não vendeu. Caracces. Traz baguetes para caracces. Bom, tá. Vamos ver se ele sai assim. Se não sair, a gente logo muda e logo faz outra treta qualquer. Dinheirinho. Do bom. Tal. 324. Ok. Temos falta lá algumas coisas. Deixa-me ver o que é que podemos ir buscar. Ok. Temos uma carrada de... Ih, concentrado de tomate. Já temos. Não me lixo. Já temos. Carne picada, caixa de gelado, pizza de legumes. Vamos dar um jeitinho aqui a isto, amiguinhos. Tá. Tal, 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 tal. Hambúrgueres. Tal. Andui. Temos aqui uns passinhos já para trazer algumas coisas. Bora. Vamos às compras. Ah, está cheio de fome outra vez. Este cara do otário também vai ser cheio de fome. Tá. Dá cá o dinheirinho do bom. Mais 111. Vamos arrancar. E vamos às compras. Bora. Mas antes de ir às compras. Temos que ir gastar 75 paus numa pizza, né? Vai ter que ser. Bora. Entretanto, dá uma emoção que não temos dinheiro para o que eles estamos a pedir. Para já carne picada, não podemos trazer que não temos figurinha. Fico fechado, né? Não dá. Entretanto, também já estamos a acabar o nosso dia. Bora. Vamos parar aqui para comer qualquer coisinha. Aí está eles a fritar batatas para caraças, ó. Fui, o rei da batata frita. Pizinha. Comprar. Colocar. Comer. Bem. Engraçado que comemos as pizzas que nós vendemos lá no nosso estaminé. Mas pronto, tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Fica tudo em casa. Tenho eu um estaminé cheio de pizzas se eu não podia alimentar de alguma coisa. Mas faz sentido. A gente também ter um pouco de vida social. Sentarmos à mesa do restaurante. Não é só trabalho, trabalho. Dormir, cagar, mejar. 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 E trabalhar. E será mais o quê, né? Bom, vamos ver o que é que há. Eu acho que carne picada ainda não podemos comprar porque não temos os figuríficos. Acho eu. Mas deixa-me ver o que é que temos aqui. Pizza de legumes, carne picada, caixa de gelado. Caixa de gelado nunca tivemos. É esta. Puta-se. Pois carne picada não temos. É logo uma guita do caraças a caixa de gelado, não é? Pizza de legumes. Pizza de legumes também é barata, acho eu. Pizinha de legumes. Pois bem, não temos iogurte nem temos melancia. Não temos iogurte, não temos dinheiro que chegue, nem temos melancia. O que é que havia lá que estava em falta é que estava a acabar. Isto, por exemplo, não temos. O shampoo também está a acabar. O shampoozinho também estava a acabar. Mas isto nunca tivemos, não é? Pau, bora. Não sei o que é, mas comprei. Não sei o que é. Faz puta ideia o que é. Não sei o que é. Massa, bora. Vamos arrancar. Para terminarmos o nosso dia, arrumarmos estas comprinhas e está feito, Sérgio. Não há muito mais a fazer, não é? Mas está a correr bem. Temos a lojinha cheia. Cada cliente que entra na loja acaba por sair sempre com o produto, que é fixe. E a gente vai suprindo as reclamações, pá, a medida que elas vão surgindo, claro. Carne picada, não dá. Não temos figurífico para carne picada. O gelado, comprámos. Mas o que é que não comprámos? Que era preciso? Que era uma pipa de massa e iogurte. Pá, não dá para comprar tudo, percebem, amiguinho? Colher a guita, antes que ele se faça embora, ele leva a guita. Isto é o que é de legumes? Pisa de legumes vai para aqui. Bem, está feito. Espera aí, vai ali para a zona da higiene também. O que é que temos aqui mais? Caixa de gelado. Não sei onde é que eu vou pôr caixa de gelado e pisa, mas ok. A gente já vê o que é que vai fazer. Vamos começar por arrumar isto. Vamos guardar a xampuzinha aqui. Não vale a pena estarmos a encher. Apesar de não ser quase nada, não é? Mas pronto, tudo bem. Bora. Ok. Pau, 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 pau. O que é que falta arrumar, guys? Trouxemos tudo, já arrumamos tudo? Ai não, faltam aqui os congelados. Bom, vamos trazer estas salsichinhas para aqui. Vamos pegar neste galão aqui. Está aqui. Vamos colocá-lo aqui. A salsichinha pode vir para aqui. Bote gelado fica bem aqui ao pé disto, não é? Tá, ó. Botinho gelado, bora. Bem. Estreca. Tá. Agora temos aqui o quê? As tais famosas pizzas. Não vamos inventar para ali. Vamos colocar aqui, bora. As pizzas da Prozis. Não se esqueçam de usar o código 10% desconto RIC10 na Prozis, guys. As pizzas são muito boas. E as perfeições, tudo. Tá, olha ali. Pau, 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 pau. A situação está aqui composta. Deixa-me lá só aqui dar uma jeitadela nas hambúrgueres para ficarem viradas para a frente para ver se elas começam a vender mais. Zé, linda, 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 linda que está este figurífico. Bom, terminamos o nosso dia em beleza. Deixa-me só ver se a porta dos fundos está fechada, tá? Boa. Vamos pegar na guitazinha. 329 e terminar o nosso dia em beleza. Tá feito. Bora. Tá feitinho, guys. Lojinha composta. 329. No próximo episódio já temos hipótese de fazer mais uma guita. Zé, não me venham com a história de RIC. Vai à máquina de café tirada, por favor. Não me digam isso mais, guys. Para ir à máquina de café tirar dinheiro. Para ir à máquina dos sumos tirar dinheiro, guys. Abra o vosso olho, meu. E depois é. A cena que me deixa. Puto bem. Vou ao comentário. Tem um esperto a dizer. RIC, não conheces metade do jogo. Podes comprar uma quinta de animais. Podes comprar carros. Podes tirar o dinheiro da máquina de sumos e da máquina de café. E depois nem é ele escrever. Ok. O gajo escreveu. Foi uma pessoa que apanhou um episódio pela primeira vez. E não sabe que é possível. O problema é que aquela merda tem likes que nunca mais acabam. O que me leva a crer que há mais uma carrada de gente que não percebe nada do jogo, guys. Só há uma maneira de tirar dinheiro da loja. É na caixa registadora. Ponto final. Tudo o que é vendido na loja vai para a caixa registadora. Compreendido? Bora. E relativamente ao que dá para fazer um jogo. Eu sei. Eu não tenho. Quando é que vocês me viram com o dinheiro suficiente para comprar aquilo? Viram-me em algum sítio, guys. Não dá, meu. Não tenho. Deixa primeiro ajeitar a loja. E a loja estar a faturar. Que a loja agora está cheia. Agora a loja vai ter novas partilhas. Agora a loja... Eu só vou fazer aqueles pedidos realmente que estão em falta. Que é o que funciona, guys. Isto vai ser. A gente vai andar a faturar bem de dinheirinho. E eu vou às compras só com o telemóvel ver. Olha, reclamaram de gelado. Não há gelado. Leve gelado. Vocês vão chegar a um ponto. Só há ali meia dúzia de coisas que faltam. E a loja está sempre recheidinha. E eu quando levo as coisas para a loja. Vou pôr nos sítiozinhos delas. As latas ao pé das latas. As pizzas nos frescos. E por aí fora. Né? Bom, bora. Mais um dia de trabalho brutal. Vou fazer aqui um xixizinho. Vou tomar uma banhoca. E já chega de gravação por hoje. Estou cansadão, Zés. Estou cansadão, mano. Este jogo acaba por cansar. Porque é muito repetitivo. Bom, amiguinhos. Like-os é maravilhoso. Um grande obrigado a ti e a todos vocês pelo magnífico apoio. A gente vê-se por aí. Até à próxima. E... Obrigado. Fiquem bem, amigos. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.